Música Faz partir agora, os meus olhos choram ao te ver sair Porém não te peço que fiques comigo, pois há muito tempo desejas partir Eu tenho certeza que dessa loucura, irá muito breve te arrepender Na porta modesta em que estás saindo, quero ver um dia outra vez bater Na porta modesta em que estás saindo, quero ver-te um dia outra vez bater Música Ao ver-me tão triste, os teus olhos insistem a chorar também Porém não te peço que fique ao meu lado, pois a tua espera deixaste outro alguém Levante o teu rosto, e siga os teus passos, deixando que eu chore o pranto do adeus Se um dia há saudade, por valiar teus olhos, volte novamente para os braços meus Se um dia há saudade, por valiar teus olhos, volte novamente para os braços meus Música